Oi, meu nome é Amanda, eu sou coordenadora da Fundação Everis e eu vou te contar como foi a primeira oficina de robótica realizada aqui na Everis Uberlândia. Em dezembro, na Everis Uberlândia, voluntários da Everis foram treinados em seu tempo livre para dar essas oficinas para crianças e familiares de seus convites e também para crianças e jovens pessoas em risco de exclusão social. Organizamos oficinas práticas de robótica para crianças, filhas e parentes de nossos profissionais, com o propósito de incentivar o interesse dos jovens pelas vocações científico-tecnológicas. As atividades são para crianças e também para os pais, que as acompanham. Enquanto as crianças constroem seus próprios jogos, os adultos criam uma versão do jogo arcanóide que eles jogaram quando jovens. Ao terminar, eles explicam um para o outro as atividades que fizeram. Novas oficinas de robótica acontecerão em breve dentro e fora da Everis. Seja um voluntário da Fundação e não perca as nossas atividades. A oficina de robótica é intergível. Novas oficinas 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 de robótica,feira de construção e forma natural. Novas oficinas de robótica é intergível. Einowych-holders dos que podem ter um trabalho que escolher um praias de tej Ferro, so comunicar para a segunda essa estrutura novas que os outros, colheres deところ novasem da capital,